Então, vai ser a integral ser igual a integral de 0 a 1 de x elevado a 1 meio menos x2 integral de x, que vai ser igual a quanto? A x elevado a 1 meio mais 1 meio, que dá 4, 3 meios, sobre 3 meios, menos quanto? x3 sobre 3. Isso aqui variando de quanto? De 0 a 1. Então, isso aqui vai dar 2 terços de x elevado a 3 meios menos x³ sobre 2, de 0 a 1, que é quanto? No 0 é 0, então vai ficar, desculpe, integral de x2, x3 sobre 3. Olha aí, consertado. Então, fica no 1 é quanto? 2 terços menos 1 terço, que dá quanto? Que dá 1 terço. Aí eu boto 1 ponto a ponto, que quer dizer unidades de área. Cuidado de área. Ou seja, se o comprimento é medido nos dois eixos em centímetros, a área aqui é centímetro quadrado. Se o comprimento nos dois eixos é medido em metro, aqui é metro quadrado. Tá aí. Vê o outro exemplo. Vê o outro exemplo. Exemplo. Outro exemplo aqui. Encontre a área da região limitada. Encontre. Encontre. Encontre a área da região limitada pelos gráficos. pelos gráficos de f de x igual a 5x menos x2 menos x2 e g de x igual a x. g de x Bem. Antes de resolver esse exercício, vamos só reforçar algo que a gente usa para resolver esse tipo de exercício. Olha. Só estabelecer algo aqui. quando você tem quando você tem duas funções f e g duas funções f e g um ponto um ponto um ponto de coordenada x y dá um ponto em coordenada x y ele pertence ao gráfico de x y e ao gráfico de g db. 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 x y no plano cartesiano Então, esse ponto XY, ele pertence ao gráfico de F e também ao gráfico da G? Porque, se e somente se, esse ponto XY pertence ao gráfico de F e ele pertence ao gráfico da G. E isso ocorre, se e somente se, olha, o XY pertence ao gráfico de F, se e somente se, o X pertence ao domínio da F e o Y é igual a F de X. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui. E o ponto XY pertence ao gráfico da G, se e somente se, o X pertence ao domínio da G e o Y é igual a G de X. Ou seja, isso aqui é verdade, se e somente se, o X pertence aos dois domínios, isto é, ele pertence ao domínio da F e ao domínio da G. E o Y é igual a F de X, que é igual a G de X. Então, moral da história, para encontrar o ponto de intersecção dos gráficos de duas funções, basta você resolver esta equação. Ou seja, você tem que encontrar os pontos no domínio da F e no domínio da G, tais que F de X é igual a G de X. É óbvio. Então, é esta equação que se resolve para achar os pontos de intersecção. Então, isso é um parênteses que eu faço, mas é muito importante. E gravem esse resultado. Esse resultado, é bom que se diga, ele se aplica a esse caso. Que caso? A achar pontos de intersecção, pontos que estão na intersecção dos gráficos de duas funções. Mas ele não se aplica a curvas, tá? Esse se somente se, ele não vale para curvas. Lá no cálculo 2, vocês vão ver. Primeira situação em que isso não ocorre. Em coordenadas polares. Mas em gráficos de funções, você tem X, Y, está no gráfico de F intersecção com o gráfico da G. Se somente se, X, está no domínio da F e no domínio da G. E F de X é igual a G de X, que é Y. Então, você tem que resolver essa equação. E por que isso é importante? Porque, se eu coloco dessa maneira, se o enunciado diz, encontre a área da região limitada pelos gráficos de duas funções, é porque esses dois gráficos, eles limitam uma região. E para encontrar essa região, eu tenho que encontrar os pontos de intersecção. Deixa eu ver se eu copiei correto. É, 5X menos X2 e G de X. Então, solução. Solução. Primeira coisa a se fazer aqui, ó. O domínio das duas funções é os reais. Então, você observa o seguinte. Dado. X real. Tem-se. Então, a primeira conclusão. Tem-se. F de X é igual a G de X, quer dizer, para achar o ponto de intersecção. Se, somente se. 5X menos X2 é igual a X. Que é se, somente se. Passa tudo para o outro lado. Fica. Fica. Fica X2. Menos 4X. Igual a zero. Certo? X2. Passa o outro lado. Aí fica. Menos X mais X. Menos 5X mais X. Agora, X igual a zero. Que é se. Somente se. X igual a zero. Ou. X igual a 4. Então, aqui eu tenho as abcissas dos pontos de intersecção. E fazendo o gráfico. Agora, vamos lá. Tá? Observe. Fazendo o gráfico aí. Para encontrar a região limitada. Por esses dois gráficos. Y igual a X é fácil. Y igual a X. G de X igual a X. Agora, o gráfico da G é fácil. Bem, eu estou no primeiro quadrante. Tá? Eu vou estar no primeiro quadrante. Com certeza. E o eixo das abcissas. Eixo das ordenadas. Então, você tem. A abcissatriz. Do primeiro. E do. Terceiro quadrante. Que é o gráfico. Dessa função afim. A identidade. G de X. E o AX. Isso aqui é uma parábola. Concavidade voltada. Concavidade voltada para. Baixo. Justamente, ó. Quando o X é zero. A G é zero. E a F é zero. E quando o X é quatro. A G é quatro. E a F é quanto? Se o que fez quatro, vinte. Menos dezesseis. Dá quatro. Então, normalmente é a intersecção. Então, essa parábola. Aqui é o ponto quatro. Aqui também é quatro. E a parábola tem. Concavidade voltada para baixo. No zero é zero. Ela faz isso. Essa parábola. Tá? Isso aqui é a parábola. Aqui é o G de X igual a X. Aqui é o F de X igual a. 5X menos X2. Então, a região limitada por esses dois gráficos é essa região aqui. É essa região aqui. Quem é que está por cima? Quem é? É a F. Então, sendo o ômega a referida daí. Daí. Então, você tem os pontos de intersecção. Tá aqui. Então, daí. Sendo o ômega a referida região. Região. Tem isso. Tem isso o quê? A área de ômega, que eu denoto assim, tá? É a integral de zero a quatro. Porque a região está limitada com o X variando entre zero e quatro. No caso aqui, é o quê? É a F menos a G aplicada em X. Ou seja, vai ser a integral de zero a quatro. De F de X. Quanto é F de X? 5X menos X2. Menos G de X. Que é quanto? X. Integral em X. Então, quem é isso aqui? É a integral de zero a quatro. De 4X menos X2. Integral em X. Que dá quanto? Bora ver. Tá aparecendo aqui não, né? Então, olha lá. Quanto é a integral aqui? 4X2 sobre 2. Que dá 2X2. Menos X3 sobre 3. variando de quanto a quanto? De zero a quatro. Então, quanto é que dá essa conta? Tá? Quanto é que dá essa conta? Essa conta dá... Essa conta dá... No zero, dá zero. Então, dá 16, né? Isso aqui dá coisa. Desculpa. 16 não. 4 ao quadrado dá 16. 2 vezes 16 dá 32. Menos... Menos... 64 sobre 3. 64 sobre 3 dá 2 vezes 32 sobre 3. Então, isso aqui dá igual a... O quê? Denominador como é 3. Então, fica 3 vezes 32 menos 2 vezes 32. Então, dá 32 sobre 3. Ok? Entendido? 4 ao quadrado. 16. 16 vezes 2, 32. 4 à terceira. 64. Que é 2 vezes 32. Então, 3 vezes 32. 32 sobre 3. Unidades de área. Então, é o resultado dessa área aí. Tá? Ok? Ok? Então, vamos lá. Mais um. Encontra a área. Encontre a área da região da região limitada pelos gráficos de y igual a x2 mais 1 ou f de x igual a x2 mais 1 e g de x igual a x3 d'alien 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 Dele